Galera, a gente está no parque aquático de Olimpia, então vem com a gente! Galera, beleza! Aqui é o Clíber, está começando agora mais um vídeo aqui no canal! Galera, essa é uma das mamãe russa muito legal, eu tô aqui com o meu tio, vamos ver ela. Olha que legal, não, essa prancha foi muito legal, ó Cris, ó Cris, pof, de primeira. Eu tio Marcelo, olha, ele foi muito bem, mas logo caiu, eu sou o próximo, meu deus, eu acho que é muito forte, é fraquinho, eu emperrei, emperrou. Uh, você deu um high-five em alguém. Vamos lá ver, uhhhh. Uh, esse daqui eu mais gostei, mas esse é fraco, esse é fraco. Mas esse é legal, vai, esse da boia, olha a água, olha a água. Esse daqui cai água em cima de mim. Não, e o mais legal é que todas as águas lá são quentes, essa que cai em cima também é quente? É do tônico. Essa também é quente? Não, essa não. Essa é gelada? Uhum. Gente do céu, olha que máximo lugar, é dentro de uma caverna. Isso daí é muito gelado. Olha lá, ai meu deus, ai meu deus, que medo. Dá muito medo. Nossa, nossa. Quem tem? Vai cair, vai cair. Ai, 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 ai. Caiu no que? Não, caiu no timartelo. Aí é onde? Ah, as pessoas jogando água. Não, não joga. Nossa, é gelada essa água? É. Gente, olha que massa. Muito legal. Gente, olha o cabelo do Bede tão rápido que tá indo, olha. Não, agora caiu. Nossa, olha o tanto de água que entrou dentro do barquinho, lado. Não, mas a gente ainda não caiu. Ah, não é isso. Gente, que medo. Olha esse lugar, que medo. Olha o tamanho. É muito alto. Olha isso. É muito alto. É muito alto. Eu fui de costas. Olha lá, de costas também. Nossa, foi água na cara. Eu acho que vai ter mais de 10 metros. Eu acho que não vai dar pra eu ir, eu tô com medo. Tá, tô pronto. Galera, foi muito legal. Vocês viram que eu subi até o Munchinho. Então, esse parque tá recomendado. Vocês podem vir, hein? Agora vamos lá. Uh, querida, olha pra trás. Uh, olha o descidão. Gente, dá muito frio na barriga. Olha isso. Ufa, finalmente. Finalmente acabou. Foi muito legal. Frio. Parece que a roupa tá muito forte. Tem duvida, tem muita descida. Na hora que tem aquela descida muito alta, eu pensei que a gente ia... Uh, Ufa, 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 Ufa! Uh, tá aqui pra cerveja, bolinha. Eu peguei de uva. E o Dami pegou três sabores. Onde tem? A cerveja de coco e uva. Didi? Vamos lá. Deixa eu ver como são as bolinhas. Elas são redondas Elas são redondas Que bom Consegui Eu pensei que ali A gente estava voando Quando a gente saiu Estava com muita força A gente estava voando Porque a gente estava fora do chão A gente estava voando para baixo Bem legal Muito bem, Adonão Dá um vinho na barriga Louisa Nuque A espécie Deveho A espécie O vidro Bom A espécie Jou E aí